Mano, olha o tamanho da minha putice, velho, eu tô puto pra caralho, eu tô cansado, ai, mano, eu tô preso dentro de casa, mano, tá tudo em quarentena aqui, onde eu moro, velho, os ônibus tão tudo travado, ninguém, ninguém tá conseguindo viver direito, e o que que tem na rua? Vários arrombados andando pra lá e pra cá, não foda-se, festejando, vai pra festa, vai pra praia, o povo não tá nem aí pro coronga, mano, o povo tá de sacanagem, velho. Mano, lava a mão, fica dentro de casa, toma banho, limpa o telefone, é só isso, velho, é só isso, é muito simples, faz isso, vai durar o quê? Uma semana, duas semanas, um mês, três meses, não importa quanto tempo vai levar, velho, mas fica dentro de casa, cara, fica lá quietinho, velho, eu tô puto pra caralho com esse povo, velho. Mano, os caras tá querendo, tá querendo sair pra rave, pra festa, velho. Mano, eu queria muito ir no cinema, mas não tem filme! Lançou Dois Irmãos aí, filme novo aí, eu queria ver, mas não posso ver, por quê? Porque não dá, e tem arrombado indo lá pra rua, palhando vir pra tudo que é canto. Não dá, velho, não aguento mais essa parada, não, não aguento, não, mano. Como é que pode, velho? Não, 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 não. Mano, na moral, até você aí, você aí que tá ouvindo, é, 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 você mesmo. Mano, era pra tu terminar teu namoro, não era pra tu ficar aí, ó, não beija teu pai, não beija tua mãe, fica quieto, dentro de casa, não beija tua avó. Se tu dá um beijo na tua avó, sabe o que acontece? Tua avó morre, tá? Tua avó morre. Beijar a avó agora é decretar a morte dela, então, mano, fica dentro de casa, não vai pra lá. Tu mora com a tua avó, mano, trai ela lá no banheiro, mas não beija ela, não, não, não chega perto, beleza? Tu for tossir, não tosse perto dela, tá? Bem longe, caralho, é isso aí, é, só isso mesmo, é, tá, que pariu. E se você gostou desse tipo de vídeo aqui, diz aí nos comentários e entra aí no grupo do Discord, que eu vou criar um grupo só pra vocês mandarem essas imagens bem aleatórias, valeu? É isso, tamo junto e é só isso, não vai ter imagem nenhuma aqui não, foda-se. Transcrição e Legendas por Quinti